Música Vamos agora abrir para o debate. O pessoal que está vendo pela internet pode mandar suas perguntas, considerações pelo iaresponde.br iaresponde.br Vamos abrir então, enquanto não chega pergunta aqui pela internet, na plateia nós já temos quatro aqui, cinco. Então vamos fazer blocos de três, ok? É, vamos fazer de quatro, vamos pegar um número diferente, muito bem. Estamos inovando nos blocos das perguntas. O Glauco, depois o Vinícius, o seu nome que eu desculpe, não sei, mas eu vou pedir que cada um se apresente, porque isso é importante, bom, para nós também, mas fundamentalmente para os internautas e depois esse evento fica gravado, fica na videoteca do Instituto, que é o maior público, certo? Do que antigamente a gente chamava de videotape, certo? Bom dia a todos e a todos. Queria agradecer a fala da Fernanda e do Checo e os comentários do Mário. A gente tem feito uma série de debates e vocês, como sempre, sempre contribuem para a gente pensar e estimula a gente a avançar naquilo que a gente está pensando e precisa pensar nesse país, já que o panorama eleitoral não é muito animador. Então, obrigado. Eu sei que depende. É, mas o que eu queria perguntar, vocês têm uma reflexão de qualidade, fruto do amadrecimento das ideias de vocês e pela posição que vocês ocupam, com certeza se tirar cinco ou seis pessoas que seriam chamadas a fazer um plano mais de médio e longo prazo no Brasil, vocês certamente estariam entre elas, eu sei que depende de quem chama, mas estou dando apenas a minha opinião. Então, queria agradecer mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta seguinte, tendo a achar que se vocês mesclarem, que foi um pouco a tentativa do Pacheco, se vocês mesclarem as duas intervenções, a gente fica com um quadro levemente melhor, sem desmerecer a apresentação da Fernanda. Por uma razão simples, e eu vou ser bem provocativo aqui agora, ainda mais no ambiente que nós estamos, eu não acho em hipótese alguma que o problema do Brasil, e a primeira prioridade que você apontou, seja estimular a pesquisa básica no Brasil e as universidades. Evidentemente, eu não estou contra que se estimule a pesquisa básica e as universidades, nem estou contra que você tenha, sistematicamente, o financiamento disso. O problema é que a conta não fecha se a gente for olhar quais são os problemas brasileiros. O problema brasileiro não é a pesquisa básica. Desculpe falar, eu sei que a minha mãe estará frequentando as mesas dos bares, entende? Bom, mas, seja pelo que a Fernanda falou, seja pelo Pacheco, diretor-presidente de uma agência que, apesar de fazer um número enorme de propostas de inovação, ligadas à tecnologia, e com foco em problemas, coloca uma grande parte dos seus recursos na pesquisa básica. E defende isso, publicamente, certo? Então, voltando à conversa, o agente coloca, efetivamente, o desenvolvimento tecnológico e pesquisa voltada para a inovação com prioridade no Brasil, nós dançamos em todos os níveis. O atraso brasileiro aumenta a cada minuto, a cada minuto. Nós estamos completamente por fora. Quem fala que a gente está por dentro está errado. Nós estamos completamente por fora das tendências e nós estamos nos definindo como uma nação seguidora. Então, tudo bem, se a gente se contentar com isso, ótimo. Com alguma exceção na área da agricultura, e você vai encontrar algumas exceções honrosas em outras áreas que não se dão em volume suficiente para alterar esse quadro geral. Então, o que eu queria casar as duas, e a minha pergunta, certo? Acho que o estímulo à inovação nas universidades, ao desenvolvimento científico e à pesquisa básica, ele só ganha um sentido maior quando você tiver realmente um casamento com a preocupação das empresas, da sociedade brasileira, de tal forma que a gente efetivamente consiga mostrar e elevar o impacto no que a gente faz. É, a questão que o Pacheco coloca é crucial. A crise fiscal brasileira não veio para acabar, não está aí para acabar daqui uma semana. As contas não vão fechar, não adianta a gente falar que a gente quer investimento sistemático, estável. Não vai ter, certo? Ainda hoje a FAPESP consegue, por conta da Constituição de 89 estadual, consegue manter uma atividade, um pouco a embrapita, escapando um pouco do quadro genérico, mas isso vai acabar, seja qual for o governo que vai. Do Boulos ao Bolsonaro, vai acabar. As regras mais rígidas de financiamento serão solenemente atropeladas. Não sei, não lembro se o Pacheco estava ou a Fernanda estava, num seminário na FAPESP, na presença de pessoas de fora do Brasil e tal, um secretário da política econômica, que, aliás, era da sua instituição, antigamente usava cedo, o IPEA, da nossa instituição, porque, inclusive, eu era presidente quando ele estava lá, mas, em qualquer hipótese, ele fala claramente o seguinte, seja qual for o governo, ciência, tecnologia, inovação, não estarão entre as prioridades do país. Ele falou, claro isso. Eu não lembro se o Pacheco estava, se é. Entendeu? Fala claro. Você fala assim, ah, mas isso, usar, citando o Pacheco, certo? Depende. Não, não depende. Todas as correntes, todas as propostas, todos os partidos, reconhecem mal ou bem a questão fiscal, e o depende é o seguinte, o cobertor é curto, não vai pagar, a conta não vai fechar. Então, a eleição de prioridades é fundamental para a gente. É saber onde pôr dinheiro, entende? Eu sei que a pesquisa, que a escolha é difícil, pode ser burra, mas ou a gente corre esse risco, ou nós vamos dançar. A ideia de continuar dando milho para a galinha, e dividindo o nosso investimento em pequenas parcelas, só vai postergar a nossa lenta, gradual e inexorável agonia e declínio diante do resto do mundo. Então, a gente tem que fazer escolhas. Não tem conversa. Então, desse ponto de vista, eu acho que é juntar a universidade, a empresa, juntar o pouco de inteligência que nós temos, seria uma proposta razoável para a gente poder investir na universidade, nas empresas, em projetos relevantes, que ajudam a ter um impacto na sociedade brasileira. Estou certo? Estou completamente errado? Obrigado, Glauco. Estamos na sequência aqui, esse triângulo. Depois, há uma outra ponta ali atrás. Internautas, questões, por ir a responde, arroba USP.br. Se identifica, por favor. Bom dia, obrigado pela apresentação. Sou Vinícius Brasil, faço doutorado com o professor Mário no Laboratório de Gestão da Inovação, na Poli. Bom, eu queria falar um pouco sobre, como leigo mais interessado na parte da elaboração da política de ciência, tecnologia e inovação, coisa que me incomoda, às vezes, nesse debate, pensando principalmente nos formuladores de política que se apresentam durante a eleição, é uma confusão, acho que quase teórica, de algumas pessoas que misturam política macroeconômica com política de ciência e tecnologia. Então, desde o mais desenvolvimentista ao mais liberal, às vezes eu vejo o pessoal colocando no bolo, por exemplo, gente mais desenvolvimentista que quer incentivar a inovação e vai na contramão do que vocês disseram, pregando mais protecionismo, mais discrecionalidade tributária, etc., etc. E gente mais liberal que, ambos com as melhores intenções, que fala, olha, a gente teve políticas industriais super controversas nos últimos anos, quebramos o país, então não tem que incentivar a inovação, porque a gente tentou fazer isso e deu errado. Como limpar esse debate, assim, separar o que é política macroeconômica protecionista, talvez atrasada, etc., etc., de um debate mais objetivo para a política tecnológica especificamente. Porque eu vejo que gente, inclusive, muito bem-intencionada mistura essas coisas e a gente coloca um monte de coisa nos mesmos baldes e a coisa se perde, e a gente gera uma série de preconceitos, um senso comum que prejudica esse tipo de política. Olá, bom dia. Meu nome é Paulo Luiz Santos, eu sou empresário, tenho um estúdio de desenvolvimento de games aqui em São Paulo. E eu vou fazer uma pergunta um pouco mais puxada para o meu lado, mas que eu acho que a gente pode aplicar e estender para outros setores de inovação e tecnologia. Quando você, Fernando, estava falando sobre a questão da internacionalização, é uma coisa que toca o meu dia a dia a todo momento. E a gente tem uma dificuldade na área de games, que eu imagino que deve ocorrer em outras áreas também, que é, existe até um certo nível que a gente consegue chegar aqui no Brasil e, além disso, a gente não tem profissionais com experiência ou conhecimento suficiente para subir para o próximo nível. Então, por exemplo, eu quero achar um programador que tenha 20 anos de experiência e publicado quatro jogos de Playstation. Não existe. No Brasil, essa pessoa. Se existe, ela já foi para fora. Já está fora. Isso é um desafio diário para mim que quero ter uma empresa cada vez mais internacional em termos do dia a dia da empresa e da qualidade do produto que eu desenvolvo tem que ser global, porque tanto faz de onde é o jogo para o jogador. Eu queria saber como que vocês enxergam uma possibilidade prática de reverter um quadro desse? Como a gente pode sair desse atraso que a gente tem porque esse gap só tende a aumentar? Quer dizer, eu não sei se a gente vai aumentar, mas tende a se manter, pelo menos. Já estou há quase 10 anos na área e eu não vejo ele diminuir. Então, o que poderia ser feito do ponto de vista de propostas, que é o tema aqui, para a gente conseguir evoluir o nosso nível de conhecimento em áreas de tecnologia, de uma ciência de capital intelectual, vamos dizer assim, como é software, que é jogo, acaba caindo um pouco por aí, e evitar esse grande êxodo, tanto de pessoas, que já ocorrem faz um tempo, quanto de empresas, que é o que tem ocorrido e que eu vejo hoje como uma alternativa mais viável para mim, é o êxodo da minha empresa do que eu esperar a gente conseguir empatar ou superar essas dificuldades. A próxima rodada nós já temos mais dois aqui se pegando a diagonal ali. José Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto da USP e membro do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA. No contexto deste seminário, eu tenho que evidentemente declarar que neste século eu passei mais de dez anos trabalhando na Fundação João do Cruz, no Rio de Janeiro, uma grande parte do tempo como vice-presidente de pesquisa, substituindo o que era ministro, o ministro Temporão, que era o coordenador do projeto Inovação, que era uma tentativa de organizar o chamado modelo Fiocruz de inovação nos seus vários aspectos. Nesse sentido, eu participei ativamente, como vice-presidente, na época, da elaboração do Mais Saúde. O Mais Saúde era a versão saúde do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que era coordenado pela mãe do PAC, que depois se transformou presidente da República. Eu gostaria de ouvir dos dois expositores como é que eles encaram o desfecho, que este esforço, que foi um esforço importante, que envolveu praticamente toda a estrutura, não apenas do gestor, do segmento federal, mas praticamente, o país inteiro foi envolvido na formulação das diversos ramos do PAC. Em particular, claro, o Mais Saúde, que teve uma presença muito forte da Fundação Oswaldo Cruz, mas não só dela. Porque nós temos, na área da saúde, uma característica, quando nós tratamos de prioridades, que possivelmente não existe em nenhuma outra área. Não por acaso, se tenta copiar o SUS, o modelo SUS, para segurança, para... Enfim. Nós temos, pela própria definição de SUS, uma forte presença do controle social, através dos seus diversos segmentos, os conselhos nacional, estaduais e municipais de saúde. E, mais do que isso, a legislação, claro, restrita ao SUS, mas que acaba se estendendo para a área da saúde como um todo, mesmo fora do SUS. Subordina a política de ciência e tecnologia em saúde, a política de saúde. E, portanto, subordina isso tudo aos procedimentos que são usuais de formulação de políticas na área da saúde. E nós temos agora, marcado pelo Conselho Nacional de Saúde, o oitavo simpósio nacional de ciência, tecnologia e acrescentar e assistência farmacêutica, explicitando claramente que nos interessa muito a definição da política de desenvolvimento de medicamentos. Então, só um comentário a esse respeito, não é? De como é que vocês encaram a presença da sociedade organizada, especialmente, como no caso da saúde, nos conselhos, na formulação dessas prioridades. Eu, como coordenador do projeto de inovação na Fiocruz, eu pegava a triple hélice, não é? Os empresários, governo e intelectuais, não é? Eu não levava em conta a participação da sociedade. Mas, no SUS, evidentemente, nós temos que levar em conta a presença da sociedade. Então, vou passar agora para Fernanda e Pacheco fazerem suas considerações. Aí a gente abre um próximo bloco de perguntas. Já tem dois inscritos. Três inscritos. A gente pode se declarar para discutir quem vai ser o primeiro que se... Para o índice. Bom, vamos lá. Glauco, eu acho que, na verdade, o Pacheco levantou algumas coisas do que fazer. Eu acho que a minha apresentação está muito mais em como fazer, na verdade. O que fazer para conseguir entregar alguma coisa. O Pacheco focou nos entregáveis. Eu concordo com você, que vai ter que definir prioridades, a gente não vai ter dinheiro para tudo, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que o problema não é pesquisa básica. Não é, mas não foi isso que eu quis dizer. Quando falava, agora, você tem que ter outras... Você tem que ter a pesquisa fora da universidade também. Isso é uma... Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter instituições de pesquisa que sejam mais aplicadas ou menos aplicadas. Mas você tem que pensar em construir isso no longo prazo. Você pode não ter dinheiro agora, mas você vai ter que pensar em como construir isso no longo prazo e, principalmente, em como mudar a gestão dessas instituições. Então, nesse arcabouço de precisamos pensar nossas infraestruturas, nossas facilities de pesquisa, está também embutido aí dentro uma coisa que, para mim, é crítica. Como pensar a gestão desse negócio. Porque se você pensar na gestão nos modelos universidade pública brasileira como a gente tem hoje, a gente não vai conseguir avançar. Precisa ter essa universidade pública que a gente tem hoje, mas precisa ter outras coisas complementares. até para a gente ter alguma inteligência para poder mobilizar para fazer as coisas. Porque, na verdade, também é... Eu sei que a gente não vai ter recurso, mas a queda do orçamento que a gente viu para a ciência e tecnologia no período recente, ela também é sustentável. Então, assim, a gente... E isso... E, na verdade, a gente fica sempre muito assim, ah, não vai ter recurso para a ciência e tecnologia, mas vamos lá, é um orçamento de 6, 7 bi ao ano. que aí tem também uma discussão de prioridade do país. Por isso que eu acho que quando você coloca os grandes desafios e colocar as políticas de ciência e tecnologia para resolver os problemas da saúde, da mobilidade urbana, etc., você também legitima esse investimento e consegue colocar esse investimento como em algum nível de prioridade na agenda econômica brasileira. E eu acho que nem seguidores a gente consegue ser ultimamente, tá, Glauco? Porque, assim, nós somos seguidores, sim, nós estamos muito atrás e somos seguidores retardatários, inclusive, porque em uma economia como a nossa, fechada, que a gente não recebe gente, que a gente não consegue comprar tecnologia e não consegue trazer pessoas de fora, a gente tem, inclusive, demora muito tempo para conseguir até ser seguidor e usar alguma tecnologia desenvolvida lá fora. Vinícius, não tem mistura nenhuma, na minha opinião, Vinícius. Depende do que você acha que política de inovação é. Se você acha que política de inovação é eu pegar dinheiro e dar para a empresa e falar assim, vamos lá, vamos inovar? Não é. Porque o problema é o seguinte, a empresa só vai inovar se ela tiver que ganhar mercado ou se ela tiver com medo de perder mercado. É, porque, na verdade, é um dos motores mesmo da inovação, não tem jeito. Então, se você não consegue pensar uma política de inovação descolada de uma política da parte macro dessa política, que é uma abertura, que é você ter uma economia mais competitiva. E não é só mais competição com o mercado internacional, mas é mais competição no mercado interno. Quando a gente tem uma economia muito burocratizada, você também tem uma série de barreiras à entrada em vários mercados, barreiras regulatórias. Então, sei lá, o mercado de saúde provavelmente é um exemplo. Ou você tem vários mercados onde você tem uma regulação que é necessária, mas que ela pode, em alguma medida, impedir o surgimento de inovação e impedir a entrada de novos concorrentes naquele mercado. Então, a política de inovação não está descolada de alguns aspectos da política macro, como mais concorrência, como custo de crédito, custo de capital. Então, quando você pensa em uma política de inovação mais ampla, você tem que pensar nesses elementos também, não tem como sair. Porque senão você vai chegar em uma coisa e dizer assim, ah, não, tá bom, eu vou dar incentivo fiscal, porque aí, se você não pensar nisso, a sua alternativa é, eu vou ter incentivo fiscal e crédito. Esses instrumentos, em alguma medida, a gente mobilizou nos últimos tempos. Eles não foram o suficiente para fazer com que a economia brasileira inovasse mais. Então, não falta alguma coisa no nosso arcabouço de política de inovação. Por isso que eu acho que tem que considerar essas coisas mesmo. E internacionalização é uma. Você falou assim, ah, não tem recurso humano, eu não consigo contratar pessoas. É um pouco isso, porque eu acho que tem um problema de oferta, a gente forma pouco engenheiro, forma pouco, a gente forma muito pouca gente nas áreas de exatas e tecnológicas. Agora, eu não acho, tem uma coisa que você falou, ah, que as pessoas vão embora e tal, eu não acho que brain drain seja um problema, e não é mais. No mundo inteiro, a galera nem fala mais isso. O termo hoje que as pessoas falam é brain circulation, porque o importante é você fazer as pessoas circularem. Então, é importante que as pessoas vão para fora. O problema no Brasil é que a gente não consegue atrair essas pessoas de volta. Por quê? ou porque o salário não está bom, ou porque as condições de... Porque, assim, o que pessoas inteligentes procuram? Vamos lá, pessoas inteligentes são inteligentes, elas procuram um salário bom, um lugar bom para viver. A gente talvez não tenha, como país... As pessoas também. É, até eu procuro isso, né? Mas as inteligentes são mais eficientes para conseguir isso. As inteligentes conseguem. Então, eu acho que o grande nó é isso. A gente tem que ter mais capacidade de atrair. E, assim, será que a gente consegue remunerar bem? O pessoal do IPEA fez uma época que estava aquela coisa de falta de engenheiro, lembra? Que estava aquela discussão, vai faltar engenheiro, vai faltar engenheiro. E eu falei para o Mário, pô, Mário, em qualquer indicador que você use, a gente tem pouco engenheiro. Então, sim, tem um problema de oferta de engenheiro no país. Isso aqui, o que o pessoal identificou? É que, pô, tá bom, está faltando engenheiro, mas em economia, quando está faltando alguma coisa, o preço daquela coisa sobe. Então, está faltando engenheiro, devia estar pagando salários estratosféricos para os engenheiros, já que está faltando. Ou o salário devia estar subindo, pelo menos. E o salário não estava subindo, exceto no setor de petróleo e construção civil, e muito pouco. E o salário ainda não era muito alto. Então, assim, falta engenheiro, sim, falta cientista, falta pesquisador, falta pessoal nas áreas de exatos, mas também faltam outras coisas que faltam demanda por esses caras. Você vai dizer, ah, mas eu demando e não acho. Ok, mas você é uma. Será que a gente tem um ecossistema que está demandando, de fato, essas pessoas, para que os caras, quando saiam da sua empresa, saibam que eles rapidamente vão achar um outro emprego numa empresa super legal também? Então, é esse ambiente que eu acho que a gente tem que construir. E, Carvalheiro, eu acho que você tem toda a razão. Talvez os grandes desafios para a saúde, por exemplo, tenham que ser colocados justamente, na verdade, pela sociedade. Quais são os desafios que a gente tem na saúde? O Brasil tem o maior sistema público de saúde do mundo, acho que o Canadá é o segundo maior, em termos de, porque os europeus, que são universais também, são pequenos. A gente tem um sistema universal grande, acho que o Brasil é único. O Brasil é único nesse sentido. Então, é um laboratório gigantesco para a gente pensar em tecnologias que aumentem a eficiência desse gasto, que melhorem o acesso ao serviço de saúde e tal. Eu acho que essa seria a prioridade zero, se fosse pensar assim, qual tema, a área que seria a prioridade zero de uma agenda para a CIT, seria essa. E eu acho que os desafios têm que vir, de fato, assim, quais são os problemas que a gente tem que resolver de saúde, para depois você chegar na política de ciência. Nós é que sabemos como é duro enfrentar essas... Pacheco. Essas assembleias com a população participando. Pacheco. Agora, e o PAC? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que aconteceu com o PAC. Quebrou. Dividiram tarefas. Quebrou. Muito rapidamente, sobre essa disjuntiva pesquisa base, precisa aplicar do que faz inovação, a gente tem um amigo que a gente perdeu um amigo esse ano, o genial Evandro Mir, quando a gente estava na criação dos fundos, ele dizia o seguinte, que os fundos deviam financiar toda a cadeia do conhecimento. Era uma discussão com os caras da Petrobras. Os caras da Petrobras, no CT Petro, se você não tivesse a mão suja de óleo, de petróleo, os caras não gostariam de financiar. Até que eles tiveram um enorme problema com dutos, eles pagaram uma fortuna, para chamar todos os melhores engenheiros, inclusive calculistas, absolutamente teóricos, trancaram todos numa sala, porque eram bilhões de dólares que estavam em jogo, aí você quer escutar o cara que entende sobre qualquer assunto muito bem. Então, eu acho que é o seguinte, depende, se a gente conseguir organizar uma agenda, que é uma agenda puxada pela demanda, puxada pelas necessidades, aí é espaço de você mobilizar tudo. Porque você não vai fazer vacina contra a dengue se não tiver uma super competência em virologia dentro da Fiocruz, no Butantan, ou na USP Ribeirão Preto, ou aqui no Faculdade de Medicina. Porque são esses caras que fazem parte dessa rede de coisas. Então, você acaba, por esse desafio, mobilizando isso. Mas é uma engenharia institucional não trivial. Então, você puxa pela demanda e puxa essa cadeia de conhecimento. Não é trivial. No que diz respeito a... Eu acho que... Eu concordo com você que a prioridade das inovações, inovação em empresas, mas tem uma coisa interessante quando a gente olha, sobretudo nas pequenas empresas inovativas que a gente está financiando, a gente olha a geografia delas, elas estão crescentemente no entorno das universidades. E é uma coisa que a gente... Já há alguns anos, desde que a gente viu essa coisa da universidade empreendedora, toda essa literatura sobre a universidade empreendedora, nos Estados Unidos, você... Uma coisa que me chama a atenção nos Estados Unidos são alguns textos do Departamento de Comércio americano falando sobre vantagens competitivas americanas em que eles identificam, diferentemente do que foi toda a política do pós-guerra, eles identificam as universidades como hubs de inovação. No pós-guerra havia uma clara política mais ofertista, em que você dividia os papéis da ciência básica, etc., e que você dizia assim, o Estado americano vai financiar a pesquisa que não é solvável, que é a pesquisa básica, e vou concentrar nisso. Curiosamente, havia um entendimento de que o loco dessa pesquisa básica era basicamente a universidade. Os textos novos falam da universidade como hubs de inovação, como vantagens competitivas da economia americana. O entorno de Boston, o entorno de Stanford, Berkeley, etc., se transformaram em lugares extraordinariamente como grandes drives de inovação da economia americana. Eu acho que, em São Paulo, em poucos anos, em poucas décadas, o entorno das nossas universidades serão ambientes dessa dimensão, em que você não tem só a pesquisa acadêmica, mas você vai ter uma geração nova de empresas e de associações, de entidades e de instituições que vão mudar bastante a fisionomia da própria universidade. E com relação à seleção das propostas, eu sentia, você lembra políticas industriais pragmáticas, isso estava na moda anos atrás, Danny Roderick e companhia, etc. E tem um texto interessante, que diz assim, diz assim, como fazer políticas industriais inteligentes e pragmáticas? Junte a parte do governo que funciona com a parte do setor privado que funciona. Porque a ideia é que o setor privado tudo funciona, não é verdade, a ideia é que no governo só um pedaço funciona, a gente já sabe que é verdade, pode ser até pequeno. Mas ele diz, junte as partes que funcionam, não queira resolver todos os problemas. Eu acho que, no caso, universidade, empresa e inovação, é a mesma coisa, certo? Junte a parte que funciona. Só para o Vinícius, Vinícius, são visões ultraliberais do mundo, ou ultraestatizantes, coisas e tal, são ruins não para ciência e tecnologia, são ruins para qualquer coisa. Pode ser saúde pública, pode ser coisas, porque são péssimos guias do que fazer. Não só para a política de ciência e tecnologia, evidentemente, ela leva a uma interpretação ruim. Mas eu acho que, do ponto de vista, não do discurso, mas do ponto de vista das ações, a gente tem superado isso de maneira relativamente não tão difícil no dia a dia. que as políticas não são, elas não são, quando você tem policy makers, a Fernanda trabalhou nisso no Ministério, quando você olha as pessoas que estão, em geral, elas são conduzidas por uma dose razoável de pragmatismo, porque você tem uma agenda, você tem que fazer coisas e você faz o que consegue. Então, não é uma inspiração ideológica, na verdade, que está por trás do grosso dos policy makers no Brasil, em qualquer situação, em qualquer governo. com relação à pergunta do Paulo sobre os games, eu acho que um negócio interessante que me, por exemplo, que me chama a atenção no Chile, comparado ao Brasil nessas áreas de startup, o Startup Chile é um programa modesto. O Chile é modesto, do tamanho da grande São Paulo, a economia chilena é um PIB pequeno comparado com o São Paulo. O Startup Chile é um programa que oferece financeiras, eles têm 1.500 empresas ao longo da história deles, a gente tem 1.500 empresas no PIB, na FAPESP. Eles oferecem 40 mil dólares para cada empresa, a gente chega aqui, na verdade, a 2 milhões de reais, que dependendo do câmbio, vai dar 200 mil dólares, 250, etc. O nosso programa é muito mais robusto do ponto de vista de apoio à startup. Mas eles têm um negócio que é impressionante. o órgão gestor do Startup Chile, que é, na verdade, a FINEP deles, o Corfo, que cuida disso, eles têm uma estrutura que permite a eles entregar o visto de trabalho em uma semana. Quem emite o visto de trabalho não é o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério do Interior, que é o caso dele. é o Startup Chile tira para você o seu visto porque eles estão autorizados pelo governo chileno e em uma semana ele te entrega o visto. Em uma semana você abre ou fecha a empresa porque eles também fazem isso para o empresário. O Startup Chile tem 70% dos seus beneficiários são estrangeiros, não chilenos, vindos de vários lugares do mundo. O Brasil é o terceiro ou quarto país em número de jovens que vão para lá abrir empresas. O ambiente de negócio, a facilidade, a promoção do Chile, etc., eles têm. É possível fazer isso? É possível fazer no Brasil. O Décio está aqui, reitor federal do ABC, mas o reitor anterior dele, Klaus, é um sujeito que veio do exterior para cá para uma bolsa de jovem pesquisador da FAPESP e ficou no Brasil e dedicou sua vida. O Brasil foi um excelente reitor da federal do ABC. A gente tem mais ou menos 1.500 bolsistas jovens pesquisadores da FAPESP. Um percentual desses são estrangeiros, porque toda chamada é feita em inglês. Nós teríamos que ser mais agressivos, na verdade, em atrair talentos de fora. Com alguma chance? Com alguma chance. A gente tem exemplos concretos de coisas interessantes que acontecem aí. Alguns desses caras que nós trouxemos como jovens pesquisadores, hoje abriram empresas no PIP de pequenas e médias empresas. Então, tem um negócio interessante. Mas também, o ambiente é fundamental. Você ser ágil, se conceder visto, você abrir empresa, fechar empresa, ter essa alternativa. Então, acho que é muita coisa a fazer. E com relação à área de saúde, eu acho que, eu concordo, acho que tem um drive grande sobre como usar o SUS e como usar essa dimensão social da política de saúde como coisa. Mas eu acho que, inclusive, em saúde se fez coisas interessantes. Não só o PAC, eu acho que o PAC, mas a PDP, eu acho que era um modelo de intervenção de parceria público-privada interessante para aumentar a inovação tecnológica. Eu acho que é uma coisa que merece ser tratada com continuidade, sobretudo, as parcerias para a área de saúde. Obrigado. Antes de passar para a nova rodada de questões, eu queria fazer uma observação. O que o Pachico falou sobre a Startup Chile, que eles emitem visto. O interior organizacional, a gente sabe que eficiência está na interface. Então, isso é um princípio simples de internalizar a fronteira. Porque, se depender de passar para os outros, cada um tem sua regra, os tempos não batem, é uma confusão e não vai funcionar. Eu acho que esse... Eu não sabia que eles faziam isso, eu até conheço o Startup Chile, mas é algo simples e que daria para fazer sem onerar fiscalmente ninguém, certo? Acho que algumas coisas assim dá para fazer. Queria contar uma outra coisa. Nós temos lá na Poli, basicamente, no meu laboratório, tem um intercâmbio com algumas universidades estrangeiras, mas especificamente com uma americana, que uma vez eu fui lá financiado pela FAPESP, fiquei dois meses, 20 abaixo de zero. Então, você fica lá dentro. e... Não, trabalha não, você fica lá dentro porque é quentinho. Trabalhar já é uma outra coisa. Mas, enfim. E aí, eu comecei a ler alguns relatórios de entrevistas que o grupo de pesquisa e inovação radical lá fazia. O que mais me chamou a atenção, e eles entrevistam aquelas empresas, que estão na ponta, todo mundo conhece, o que mais me chamou a atenção é que era unânime, eles não faziam um planejamento tecnológico como a gente imagina. Porque quem faz isso são os departamentos, os ministérios. Então, eles seguem aquilo. Por quê? Porque eles sabem que é ali que vai ter investimento na universidade e nas empresas, tanto em ciência básica, para ver quais são os pontos que não estão resolvidos, que precisam investir para a energia não sei das quantas, para a saúde não sei de quê, para não sei o quê. quais são os pontos de tecnologia que precisam ser desenvolvidos, quais são os pontos que precisam integrar a tecnologia. Esse planejamento é feito pelo departamento de energia, pelo departamento de defesa, até pelo departamento de comércio e outros assim. E as empresas seguem, porque também elas sabem que depois vai ter mercado. Porque eles vão investir não só no P&D, mas em futuros produtos, os serviços que saem dali. Bom, feito o meu preâmbulo, qual é a sequência aqui, é assim, começa daqui, vai para lá e volta para cá. Bem, obrigado pelas apresentações. Meu nome é Alan Leite, eu sou sócio de uma aceleradora chamada Setup Farm. A gente é a aceleradora privada mais antiga da América Latina, só perde justamente para o Setup Chile, que é um programa público. Mas minha questão não é relacionada ao ecossistema não, acho que tem muita questão ali e eu gostaria de subir um pouco mais essa visão mesmo. Acho que muitas vezes a gente tenta copiar modelos que vêm de fora, modelos que estão funcionando, acho que faz muito sentido isso, não é reinventar a roda e ver o que funciona, não é adaptar para a gente. Mas o que eu sinto muitas vezes como país é uma falta de visão de futuro, uma visão de longo prazo, um planejamento estratégico. Já falou-se um pouco sobre isso, a Fernanda apresentou um pouco isso. E o meu, vamos dizer assim, o meu desconforto hoje é que a gente está tentando novamente ir atrás de uma corrida que tem muita gente à nossa frente. Para mim é o tanto quanto óbvio que algumas delas a gente vai perder. Ver a China investindo em parque tecnológico bilhões de dólares para blockchain, AI e computação quântica, a gente não está nem discutindo isso quanto país ainda, então é muito difícil que a gente alcance esses players. A pergunta é, o que a gente deveria fazer para conseguir realmente ter uma visão muito mais de longo prazo? Dado os recursos restritos, como o Glauco mesmo colocou, saber onde alocar esses recursos, a gente não vai ganhar todas as brigas, a gente vai ter que escolher as brigas que nós iremos pelo menos tentar participar. E considerando, por outro lado, que a educação é, para mim, o grande gargalo do nosso país. A Alemanha recentemente decidiu virar a chave para esse ecossistema empreendedor e já é um dos principais players do mundo, em pouquíssimos anos. Porque tem mão de obra qualificada de altíssimo nível. Como que a gente vai chegar, como a gente vai conseguir entrar nessa corrida, de fato, de inovação, de tecnologia, de startups, com tantas questões menores para serem discutidas? Bom dia, meu nome é Fábio Gomes dos Santos, eu sou pesquisador aqui do observatório, especificamente do núcleo jurídico. Eu queria fazer uma pergunta ligada ao que seria o Sistema Nacional do CTI. como o Pacheco disse, você verifica, e o caso das startups é bem representativo, tem várias situações de falta de coordenação e de escala também, e ao mesmo tempo eu adicionaria aí duplicidades ou uma excessiva dispersão em atores que fazem as ações. Então, eu queria perguntar para vocês, pensando que, tanto nos atores tradicionais do sistema, as FAPs, como é o caso da FAPESP, ou até o CNPq, CAPs, a FNEP, e aí somando com todas as outras pessoas que estão agindo nisso, o PNDES, o SEBRAE, todos aqueles esforços dispersos no sistema, na opinião de vocês, deveria tirar, tem muita gente fazendo a mesma coisa, então deveria tirar e fundir, eventualmente, alguns desses atores, ou eventualmente falta pessoas para fazer coisas que não estão sendo feitas. E, além disso, essa perspectiva também dada do Startup Chile de, eventualmente, tirar atribuições de outros ministérios e concentrar dentro do MCTIC, ou o próprio MCTIC não faz sentido existir do jeito que existe. Era um pouco nessa linha que eu gostaria de ouvi-los. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu sou Dásio Matheus, reitor da Universidade Federal do ABC. Queria agradecer as falas tanto da Fernanda quanto do Pacheco e concordar com o Glau, que são, na verdade, falas que se complementam. E, se me permitem dar um chute também nos pontos a serem focados, eu acho que a questão das nossas relações nas grandes cidades eu acho que é uma das questões que nós devemos pautar. Isso nos iguala a grandes centros urbanos nos trópicos e que, em grande parte, gera um sem número de problemas nas áreas de... na nossa competitividade e nas áreas de saúde e bem-estar da nossa população. e, sem dúvida nenhuma, a outra questão que é a questão agrícola e da produção de alimento e energia, que é o que nos diferencia ao nível global, sem dúvida nenhuma, e também é um grande gerador de doenças e impactos ambientais que a nossa população sofre. E, obviamente, eu acho que temos que fazer prioridades, eleger prioridades e apresentar, como bem dito aí pelos expositores, apresentar para a população brasileira quais são as vantagens em investir em ciência e tecnologia. Embora isso, às vezes, se torne um pouco irritante, ter que falar o óbvio, mas, num país pouco escolarizado e educado como o nosso, é fundamental falarmos muitas vezes o óbvio, principalmente para tomadores de decisão, como nós estamos vendo. Agora, a Universidade Federal do ABC tem tentado uma estratégia de aproximação da universidade com as empresas. Nós criamos recentemente o doutorado acadêmico industrial, agora rebatizado pelo CNPq como doutorado acadêmico de inovação e também o mestrado acadêmico de inovação, numa perspectiva justamente de juntar, de aproximar a academia e as empresas, mais do que indústrias. As empresas. O que a gente tem visto é, as empresas nacionais com uma dificuldade muito grande de entender o que é investimento em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, elas nos veem como prestadores de serviço para soluções de seus problemas que estão no mercado. Então, nós levamos para conseguir colocar 20 bolsas de doutorado para as empresas da região do ABC, não nos restringimos ao ABC, estamos também no Vale do Paraíba, estamos na região de Campinas, até no Rio Grande do Sul, temos relação com as empresas lá, mas eram 20 bolsas. Nós levamos quase três anos para conseguir assinar os contratos e os termos de cooperação com essas empresas. Em parte, e na maior parte das vezes, por falta de entendimento das empresas de qual seria o seu papel na relação com a universidade para a produção desses projetos de pesquisa. Mas, sobretudo, uma dificuldade que eu vejo e não dá para a gente negar é de que a massa crítica de ciência e tecnologia no país está nas universidades. Está nas universidades paulistas, está nas universidades federais. Eu acho que nós temos um gap muito grande, como o colega ali atrás disse, com relação à educação de qualidade e a educação no país, a educação de ensino superior, ela se restringe ao ensino e não à educação efetivamente, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. Esse tripé está nas universidades públicas e nós vemos um FIES que recebeu quatro vezes mais recursos do que qualquer o conjunto das universidades públicas para o desenvolvimento das suas atividades. Então, há sim algum recurso e está sendo sim priorizado. Eles não estão indo para lugares onde possa efetivamente alavancar ensino de qualidade e formação de mão de obra altamente qualificada e pesquisa. Agora, embora as universidades estejam constitucionalmente consideradas como dos poucos entes da federação com autonomia financeira administrativa, isso é falácia, nós não temos nenhuma autonomia financeira administrativa e, pelo contrário, nos últimos anos nós temos sido alvo de dois órgãos de controle para mais do que os próprios órgãos da administração pública direta. E isso tem levado a um constrangimento de iniciativas, por exemplo, com a inovação, com a relação com as empresas. Só um pequeno exemplo. A vinda de tutores para a agência de inovação na UFABC foi denunciada na CGU que nós estávamos trazendo a iniciativa privada para dentro sem concorrência pública. Então, assim, entender as universidades nesse âmbito institucional fica bastante complicado. Eu queria ver com vocês como é que vocês veem o papel e a posição no Estado brasileiro das universidades justamente numa perspectiva de estabelecer outras relações institucionais com a cadeia produtiva e com o próprio Estado, porque o Estado não deixa de ser um demandante da universidade através dos ministérios e tudo mais, num outro desenho institucional que não o que nós temos hoje presentes e que também não privatize ou não mercantilize as perguntas de ciência e tecnologia que nós precisamos fazer. Sem dúvida nenhuma, nós temos que dar respostas ao mercado, mas não podemos reduzir ciência e tecnologia às preocupações do mercado, simplesmente. Nós temos mais uma pergunta ali. Enquanto o microfone chega lá, eu vou fazer uma pergunta que veio pela internet do José Krieger, que a gente sempre fala que ele é o ex-pró-reitor de pesquisa, mas vou falar as outras coisas aqui. Ele é professor de genética e medicina molecular do departamento de cardiopneumologia. Ufa, acertei. Acho. Do Instituto Coração da Faculdade de Medicina. Troca pneu. Troca pneu. Isso, tem uma bomba lá para encher o pneu que é o cardio. Pois é. Boa, boa. Bom, vamos seguir. Da Faculdade de Medicina. Bom, tem um introito não subestimando a complexidade dos problemas, que podemos considerar que é elemento importante nos ingredientes básicos de uma matriz de CIT em nosso meio. Assim como exemplo de sucesso e inovação em processos e produtos. A provocação é qual o peso da abertura comercial da economia, como a maior trava do nosso sistema. Há pouca discussão sobre isso, mas talvez seja um alvo a ser priorizado. Não? Obrigado pelas considerações. Vocês um pouco já falaram, mas a Fernanda, mas se for o caso, vocês dão, falam se é dois quilos, três quilos, colocam o peso. Por favor. Olá, boa noite. Eu sou a professora Bárbara. Faço aqui doutorado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Ciência Política. O tema da tese é a institucionalização da agenda da inovação, da transição governo Cardoso, governo Lula. Então, muito me honra estar aqui com alguns dos meus interlocutores. É um prazer revê-los. A minha reflexão, ela vai ao encontro de alguns questionamentos, como o do professor Glauco, e o que falou o reitor agora do FEBC. Como o setor de CTI é amplo, então eu vou redirecionar, eu vou, na verdade, redimensionar a questão para a herança científica e tecnológica que nós temos. Eu voltei agora do Rio de Janeiro, como eu disse, eu falei com alguns interlocutores, estou naquela fase gostosa da tese de entrevistar algumas pessoas importantes. Então, eu conversei com o Mauro Marcondes, que foi ex-presidente da FNEP, o Jorge Ávila, do INPI, o Luiz Fernandes, que foi secretário do MCT, e a nossa conversa foi sobre o tema da minha tese, mas a questão do Museu Nacional tomou um tempo importante do nosso tempo, de perguntas, porque há uma certa dicotomia, há uma disputa de recursos, o cobertor é curto, como disse o professor Glauco, e há uma necessidade de fomentar a estrutura ligada às startups. Ao mesmo tempo, nós temos uma herança científica e tecnológica, onde está a massa crítica, como citou o reitor, e esses institutos, esses laboratórios, essas universidades, que não têm tanta autonomia, mas que tentam, de alguma forma, atrair os investimentos privados, porque é uma opção para dar fôlego até a manutenção das suas atividades, e isso esbarra na questão orçamentária. O Museu Nacional, ele tomou uma certa comoção aqui no país, e surgiram na mídia, por exemplo, alguns questionamentos como manter as nossas instituições. Sai, inclusive, se não me engano, no Estadão, que a Biblioteca Nacional teria que trocar toda a parte elétrica. E aí o Estado não tem dinheiro, etc., etc. Então, esse é o meu ponto de reflexão. Como que nós vamos fomentar a questão das startups e manter essa nossa estrutura científica que é capaz de, em certos momentos, de atrair esses investimentos privados. É isso. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Vou passar aqui para Pacheco e Fernanda. Fernanda e Pacheco fazendo uma provocação que eu gostaria de ouvir de vocês. É verdade que a gente tem um problema de curto prazo, então, espero que seja de curto prazo, mas curto, médio prazo, que é um problema fiscal. Mas é verdade também que inovação tem a ver com desenvolvimento de médio prazo, etc., etc. Então, se a gente não começa a equacionar agora, a gente nunca vai ter um médio prazo ou prazo um pouquinho mais longo, seja lá qual for esse prazo. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma ideia genial. O Brasil já teve, em tempos outros, algumas ideias aparentemente geniais sobre financiamento. Então, como vocês equacionariam, como vocês veem o problema de financiamento e a inovação? E coloquem no rolo a institucionalidade. FINEP, é FINEP de outro jeito, é MCT de outro jeito, é um fundo, é um banco. Como é que a gente pode equacionar isso pensando que um dia nós vamos ter que equacionar? bom, é, tem várias perguntas de natureza diferentes, eu vou, o Kriker perguntou sobre a abertura comercial, na verdade, o peso é assim, como relevante seria isso para uma política de inovação no Brasil? não tenho dúvida nenhuma, assim, as políticas de inovação em qualquer lugar do mundo, elas têm o lado da cenoura e o lado do stick, não tem, elas movem políticas de competição, de competitividade, não incluem só abertura comercial, marcos regulatórios setoriais que incentivam a competição do determinado setor, a questão do CAD, do contrário, você tem vários instrumentos para evitar monopólios, estimular a concorrência, etc. A abertura comercial é uma delas, ela ajuda, no caso brasileiro, sem dúvida nenhuma, ajudaria. É preciso ver que talvez ela também seja um componente de aumento da produtividade, nós assistimos isso no começo dos anos 90, houve um certo fôlego do aumento da produtividade, que é resultado da abertura comercial, porque você quebra os mais ineficientes. Então, é preciso ver que um lado da aumenta da produtividade é que você, quando você abre, você quebra os mais ineficientes, você aumenta a produtividade, não é porque você tem um efeito benéfico sobre o investimento, as empresas se focaram mais em tentar ser mais competitiva e fazem investimentos em P&D ou em plantas novas, etc. mas, assim, o simples feito estatístico, você quebrar as mais de baixa produtividade faz com que a produtividade média aumenta. Então, é preciso manejar isso com certo cuidado. Eu acho o seguinte, também do ponto de vista, eu vejo que o mundo hoje vive uma situação bastante complicada com respeito ao comércio internacional e as negociações de blocos, de comércio, nós estamos no meio de uma negociação com a comunidade europeia sobre um acordo do Mercosul com a comunidade europeia, a gente tem enormes dificuldades com relação à competição com China, os Estados Unidos fazem uma política comercial recente absolutamente retrógrada. O Brasil não tem por que fazer medidas unilaterais de abertura de redução de tarifas sem que isso não faça parte de contexto de negociação internacional. Então, não tem por que. muita gente defende como política de incentivo à inovação fazer uma medida unilateral brasileira. Eu, sinceramente, acho que não vejo sentido. Ou você tem uma estratégia, ou você se posiciona, etc. A abertura terá um efeito positivo sobre isso, a abertura terá um efeito positivo sobre instrumentos de incentivo à competição no mercado doméstico, como outros instrumentos de aumento da concorrência podem ter. Não creio que ela vá nos posicionar na fronteira, ela vai quebrar muita coisa, vai nos ajudar a fazer... Mais importante que isso, na verdade, são algumas propostas que têm surgido recentes de mudar a engenharia institucional de como é que o Brasil se comporta em relação ao comércio internacional. Nós precisamos levar nossas empresas para fora, nós precisamos fazer com que elas se voltem para o mercado exterior, nós precisamos fazer com que elas atuem globalmente. Então, é o seguinte, você tem que, é de tarifa, mas você tem que fazer essas empresas atuarem globalmente. Isso é um negócio que, uma coisa, a abertura comercial é boa, mas ela vem acompanhada por alguma conduta ativa de fortalecer o comércio exterior brasileiro e sair um pouco de uma agenda, a agenda do comércio exterior brasileiro, se eu pegar o ministro da Indústria e Comércio, das suas viagens internacionais, o Apex, ele é sentado em proteína, certo? sentado em tentar vender proteína para o mundo. É um negócio impressionante. Então, você precisa fazer algum esforço de diversificar isso. O Fábio e o Alain fazem duas perguntas que são meio parecidas. É difícil ter resposta, porque é sobre a estratégia. Sobre para onde a gente vai, qual é a estratégia e a capacidade de coordenação dessa estratégia. Isso é uma dimensão política importante, ela transcende, a área de ciência e tecnologia só vai ser relevante se ela for levada a um nível de coordenação de prioridade alta junto à presidência da República. Não é qualquer desenho institucional de ministério disso, ministério daquilo, etc. e tal. Isso é uma opção de natureza política. quer dizer, eu escrevi tempos atrás, e criei alguns desafetos por conta disso, de que o Ministério de Ciência e Tecnologia no Brasil foi criado não por uma opção de estratégia. Veja, nós criamos o Ministério de Ciência e Tecnologia 15, 20 anos antes que a Coreia decidisse criar o seu ministério. É porque o Brasil tinha feito uma opção estratégica pelo papel da ciência e tecnologia no Brasil? Não. É que, na verdade, o ministério é uma compensação para a comunidade científica do papel que ela teve na luta contra a ditadura. Uma espécie de prêmio pelo papel que ela teve na luta contra a ditadura. Bom, dependendo do presidente, pode ser que feche, porque esse prêmio para combate à ditadura cria alguma... Mas o... Nós não fizemos uma... A opção do ministério, o ministério foi uma coisa assim, não é uma opção estratégica e tal. Essa discussão é uma discussão que transcende a engenharia política, a engenharia institucional, financeira, que a gente estava falando aqui, e transcende, inclusive, a escolha de prioridades. Mas é evidente que se você conseguir escolher boas prioridades com forte impacto, fica mais fácil você alcançar um nível mais estratégico de tomada de posição, porque você sinaliza que esse é um caminho que tem impacto grande sobre a vida econômica, a vida social dentro do Brasil. Darcio, eu concordo. a questão das grandes cidades, eu acho que é um tema... O Godenberg estava aqui e eu não tinha falado nada sobre energia. Eu preciso até me penitenciar, porque ao não falar sobre energia, eu me complico enormemente. E o... Sobretudo, renováveis. Acho que por isso que ele saiu. Então, há outros temas absurdamente relevantes. Eu não queria estender, mas o negócio da transformação digital dos governos inclui isso que a gente chama de smart cities, que eu acho que é um... Sobre mobilidade, sobre políticas públicas, sobre um conjunto de... Sobre eficiência das infraestruturas, há uma coisa importante a ser feita aqui. E o... Como fica... Como a Bárbara perguntou sobre como priorizar esses investimentos no contexto, é tipo, é uma briga. Você tem... Mas eu acho que uma parte da reengenharia financeira que será necessário fazer pode recompor esses fundos, sobretudo do FNDCT, com alguns focos prioritários. porque, na verdade, não precisa ter hoje 18 fundos setorais porque não tem dinheiro para isso e o dinheiro sumiu. Então, você podia liquidar esses vários fundos e sintetizá-los em dois ou três fundos com algumas prioridades maiores, etc. O curto prazo e o longo prazo. Que reforma fazer? Assim, eu acho que... Fica visível que o Ministério de Ciência e Tecnologia do Direito que ele é, ele não é adequado. Ele é frágil, ele não tem muita força, ele recebeu a parte de telecomunicações e isso deu para ele uma certa envergadura um pouco maior. Mas, na verdade, ele tem uma... Ele trouxe junto com... Com coisas interessantes sobre TIX, ele trouxe também radiodifusão, concessão, que são negócios que... às vezes não ajudam. Essa reengenharia vai ter que ser feita. Eu acho que... Tem várias alternativas no mundo inteiro, se a gente olhar. Uma é a gente fundir o lado que funciona do MEDIC, o lado da Ciência e Tecnologia, criar alguma coisa que funcione. Outra é uma proposta que circulou há muito tempo de fazer uma Câmara de Inovação. Outra é uma proposta que vocês trabalharam de chamar uma agência ligada à Presidência da República. Eu acho que alguma coisa sim, mas a decisão sobre isso não será simplesmente tomada na instância do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas na Presidência da República. Depende, mas é da visão e da capacidade de você conseguir criar alguma visão de médio e longo prazo que inspire a Presidência da República para ter alguma proposta um pouco mais arrojada de como dar um desenho institucional razoável sobre isso. Depende disso. Isso depende da capacidade de convencer que essa agenda é relevante para o país. Então, na verdade, não quer dizer que isso é uma delegação de terceiras pessoas no nível da Presidência da República e a gente não pode influir. A gente pode, se a gente tiver lucidez para perceber ou convencer as pessoas de qual a relevância concreta dessa agenda. Não abstrata, mas, assim, qual é a relevância do ponto de vista dos resultados que o país pode ter em várias dimensões que impactam a população brasileira como um todo. E não apenas nós mesmos ou o público que diretamente vive dessas políticas que são basicamente pesquisadores nas empresas e nas universidades. Mário, eu vou pegar um pouco aquela sua primeira historinha sobre planejamento, que o planejamento lá é feito pelo governo e as empresas, na verdade, acabam que seguem aquilo que elas sabem onde que o Estado norte-americano está colocando dinheiro, porque elas sabem que ali vai ter dinheiro e vai ter mercado. Então, essa coisa de planejamento tecnológico, prospecção e tal, na verdade, elas estão seguindo o que o Estado faz. E aí, junta com essas duas outras perguntas ali do que fazer, aonde alocar, como definir prioridades e tal, e de coordenação. Quando eu fui fazer a primeira viagem lá nos Estados Unidos para tentar conhecer o sistema de inovação, você lembra, Glauco? Glauco estava também, que a gente foi lá entrevistando várias pessoas de Departamento de Defesa, DARPA, ARPA, Instituto Nacional de Saúde e tal, o Glauco estava numa parte dessas coisas, eu não lembro se você estava na reunião com a DARPA, mas eu obsessivamente, essa etapa, exatamente, obsessivamente, em cada reunião dessas com os caras, que são os policy makers lá, e a gente conseguiu reuniões com caras, com pessoas importantes dos departamentos norte-americanos que a gente foi visitar, e obsessivamente eu perguntava como é que os caras definem prioridades. Mas, me escuta, como é que vocês definem prioridade? Eu sei que eles têm um problema de escassez muito menor do que o nosso, mas eu queria saber e aí? Como é que se define prioridade? E aí teve uma resposta que me chamou a atenção, que foi a resposta do cara da DARPA, que está lá há vários anos, é assessor do presidente da DARPA, há vários anos está lá, ele falou o seguinte, e as pessoas, quando olhavam para mim, falavam assim, olhavam para a minha cara do tipo assim, mas não estou entendendo o que essa pessoa quer saber, como definir prioridade? Aí só me caiu a ficha dessa questão quando esse cara respondeu, ele falou, não, vou dar um exemplo para você, a gente está fazendo pesquisa agora, a gente investiu muito tempo em microsatélites, em satélites de pequeno porte, sabe por quê? Porque a gente começou a ver que nossa comunicação toda estava concentrada, a gente dependia de dois ou três grandes satélites, que toda a nossa comunicação por aparelho celular, internet, tudo dependia daqueles dois ou três satélites, aí, pô, a China está crescendo e tal, imagina se os chineses resolvem derrubar um daqueles satélites, a gente fica sem comunicação. Então, a gente achou que para ser menos vulnerável, a gente tinha que ter vários pequenos satélites que se comunicavam e aí, se o chinês viesse atacar a gente por alguma razão, ia atacar uma, mas a gente tinha overlapping ali, tinha sobreposição no sistema, você conseguia, você não ficava tão vulnerável assim. Então, basicamente, isso foi legal, porque um tempo antes, eu tinha ido no INPI, mas era assim, dois ou três anos antes fazendo uma pesquisa sobre telecomunicações e tal, e aí a galera lá estava falando assim, não, porque agora a tendência tecnológica mundial é micro-satélites. E eu, ah, tá bom, né, aí eu comprei aquilo de barato, tá, micro-satélites. Quando eu fui conversar com o cara da DARPA, eu entendi, ah, micro-satélites, micro-satélites não é um problema para nós, por exemplo. Então, não existe uma tendência tecnológica mundial dada. Aí que está, o planejamento estratégico dos caras da DARPA, do Departamento de Estado norte-americano, é assim, qual que é o problema? O problema é que o chinês vai atacar meu satélite e vai me... Então, eu vou fazer micro-satélite, pronto. Assim, qual que é o nosso problema? O micro-satélite ou é a comunicação? Eu adoro falar um palavrão de vez em quando no final para dar um... É, acordado em todo mundo. O chinês atacar e vai o quê? Não, vai... Nós já estamos, né? Então, o nosso problema é esse? Não, o nosso problema é que as pessoas estão se matando no meio da rua, que a galera faz, sei lá, agora que eu mudei para o Rio, que a galera faz operação para prender bandido na favela, matando metade das pessoas que moram lá, entendeu? O nosso problema é que as pessoas não têm acesso à saúde pública, o nosso problema é que as pessoas estão morrendo de doenças como dengue ou como coisas que podem ser facilmente preveníveis. Então, nossos problemas são outros. Então, vamos... Na verdade, é esse o nosso planejamento estratégico da ciência, é isso. E aí, indo para outra questão de a sobreposição, muita gente fazendo a mesma coisa, eu, sinceramente, não acho que isso é um nó. Todo mundo fala coordenação, parará. Se você vai ver o sistema americano, tem 1.500 agências de governo fazendo a mesma coisa ou fazendo coisas muito parecidas. E o que vai dar a coordenação é um pouco de, assim, do grande orçamento. Então, o departamento de defesa está botando dinheiro nessas e nessas linhas, que foi definido por um critério absolutamente pragmático de qual que é o problema que eu preciso resolver. Então, onde eu vou botar dinheiro nesse problema aqui? E é isso que se define. E aí, todo mundo vai atrás. As empresas, as outras agências, porque elas querem complementar recursos e tal. Então, aí, eu acho que esse problema de coordenação, na verdade, quem faz a coordenação é o dinheiro. E é o dinheiro, o grosso do dinheiro. Quem mais bota dinheiro é o Estado. Então, se tiver, é isso. acho que isso resolve esse nosso nó, na verdade. Eita, me misturei tudo aqui agora. Porra, a polícia, está vendo ali? Derrubaram algum satélite. É, total, está vendo? Me deixaram sem comunicação. Aqui. Dássio, você falou várias coisas aí, eu vou... eu acho que a gente precisa repensar, e vou pegar uma das coisas que você falou, você falou várias coisas super relevantes e tal, eu acho que a gente precisa pensar, de fato, em mecanismos institucionais, em mecanismos de gestão mais ágeis para a universidade brasileira. Para a universidade pública brasileira, sem deixar de ser pública. Mas a gente precisa pensar em maneiras de tornar mais eficiente, até para que essa relação com o setor privado seja mais eficiente, seja... E não só isso, não é só a relação com o setor privado, na verdade, a própria gestão da universidade. Agora, tem um problema, que é o problema do Museu Nacional também, que não adianta você mudar o modelo de gestão com um orçamento, que no caso do Museu Nacional era um orçamento que é o salário de um servidor público. Eu leio para aquilo e falei, nossa, em 2018, o Museu Nacional ganhou menos do que eu. É um negócio maluco você pensar que o orçamento era tão baixo. Então, também não tem modelo de gestão possível que dê conta de um problema com tão pouco recurso. Agora, que você pode ter, diversificar, eu acho que, mecanismos de financiamento, pode, eu acho que isso pode ser uma solução mágica, não tem solução mágica, Mário, mas eu acho que dá para a gente pensar no longo prazo em construir outros, construir alternativas de financiamento para a ciência e tecnologia, via doações, via fundo de endowment, via um pouco parceria com o setor privado, mas sabendo que isso não é a salvação em nenhum lugar do mundo. Então, assim, é muito dinheiro público e você consegue complementar com algumas coisas. Mensalidade também é uma coisa que está começando a se discutir, pode ser lá na frente em alguma medida. Eu sei que é um assunto tabu, mas, enfim, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco em diversificar mecanismos de financiamento nas universidades, nas instituições de pesquisa, e tem maneira de fazer isso para, pelo menos, você apontar que no longo prazo você vai ter alguma coisa mais sustentável, mais robusta, que se uma fonte enxugar um pouquinho, você tem algumas outras ali segurando um pouco a onda. Por fim, a coisa da abertura, só vou tocar nisso, a abertura com certeza não é condição suficiente, mas eu acho que é um pouco a condição necessária. Mas também não adianta você fazer abertura como você fez nos anos 90, de uma hora para outra, muito rápido, etc. Eu acho que você tem que apontar para um horizonte de, olha, daqui a 10 ou 15 anos nós queremos ter tarifa de importação em uma média mundial. E nós vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso fazendo acordos comerciais, mas e se não rolar os acordos, nós vamos trabalhar para isso também reduzindo unilateralmente em alguns segmentos que são chave, tipo bens de capital, alguns segmentos que são chave para aumentar a produtividade da própria indústria brasileira. Eu acho que isso é uma questão fundamental. E a coisa de que vai ter empresa quebrando, vai, que é, aí talvez eu discorde um pouco do Pacheco, que é a seleção de mercado mesmo. Tem um negócio, um grafiquinho da OCDE, porque o que vai acontecer quando você abre e as empresas quebram? Quebrar a empresa no capitalismo não é ruim. Se a economia estiver funcionando bem, o que vai acontecer? Aquelas que quebraram, os trabalhadores vão migrar para empresas que não quebraram, que são as mais eficientes e você aumenta a produtividade agregada da economia por esse mecanismo de seleção. O grande nó da economia brasileira tem um grafiquinho da OCDE que é excepcional, naquele livro de produtividade que a gente fez, você olha assim, o que é uma economia saudável? O que acontece? As empresas mais eficientes crescem mais do que as menos eficientes. Então, o que acontece é que o crescimento do emprego em um período qualquer de tempo, ele é maior nas empresas mais produtivas e menor nas menos produtivas. Por quê? Porque as menos produtivas estão perdendo o mercado ou morrendo. Então, se você olha o gráfico, o gráfico está uma coluninha assim desse lado, que é as empresas mais produtivas crescendo emprego. Aqui estaria uma linha, o eixo, e as empresas menos produtivas perdendo emprego para baixo. O que acontece no Brasil? O inverso. As empresas nos últimos, era de 2000 e alguma coisa, até 2010, não lembro. As empresas menos produtivas estavam crescendo mais do que as mais produtivas, ou seja, não tinha mecanismo de seleção de mercado nenhum. E aí, a abertura poderia favorecer esse tipo de mecanismo de seleção. E é isso. A gente tem uma última intervenção, aí depois eu passo para vocês fazerem suas considerações finais, tipo aquele último minuto que vocês vão dar mensagem decisiva para a história da humanidade. É, se for rapidinho dá para pegar mais uma. Então, pega aqui a dúvida de nada. Mais uma vez, vocês deram... Todo objetivo da gente é abrir a interlocução. A Universidade de São Paulo precisa disso mais do que nunca. Então, eu parti de alguns pressupostos, é um pouco o que orienta as pesquisas da gente, é a ideia de que precisa definir prioridade em termos de inovação, tentou fazer algumas nuances relação ao que você levantou sua pesquisa básica, não é que está errada, mas precisa fazer a nossa... E, segundo, é uma visão de que o Brasil não pode se contentar e não deve ser uma nação seguidora. Eu não estava bem pegando no sentido que você deu, mas a ideia de que é um player de segunda ou terceira categoria. Isso aqui está muito ligado à ideia de um mindset que tem no Brasil, uma estrutura de pensamento que leva a gente permanentemente ao curto prazo. Mas isso não exclui a universidade. Não tem nenhum motivo para achar que o Brasil inteiro é meio torto e a universidade não é, todo mundo é meio torto. Torto no sentido de pensar o médio e longo prazo. Pergunte para as universidades brasileiras, as melhores, qual é o plano estratégico delas, o que elas estão pensando ser quando elas crescerem, vou chamar assim, quais seriam as áreas de concentração, em que áreas elas têm os talentos mais concentrados, que elas poderiam expandir. A resposta vai ser praticamente unânime, não sabemos, não temos. Claro que tem sempre exceção, o Brasil é muito grande, cada coisa que a gente fala você vai encontrar um exemplo de uma exceção, uma empresa diferente ou uma universidade diferente, você sempre encontra. Mas olha para nós, olha para a Unicamp, olha para as grandes, são raras as que tem, você for para a FRJ, você chora, onde você está, onde você está agora baseado no Rio de Janeiro. Então, eu não estou querendo desqualificar ninguém, só estou querendo levantar um aspecto que você tem um problema que toca as nossas elites políticas, mas também a elite de pesquisa, a elite universitária, a elite acadêmica em geral, isso é muito forte, uma dificuldade brutal de se pensar ao longo prazo. Pacheco deu algumas pistas, eu acho que são boas, eu queria perguntar exatamente para vocês, é fundamental você ter uma visão diferente no curto prazo. Segundo, ter foco é fácil, fazer isso, claro que não. Mas, conversando com o Vinícius aqui, essas questões estão fora do âmbito direto, do universo direto da ciência, tecnologia e inovação. Se o novo presidente da república, assim como repetiu os velhos, os antigos, nós não vamos ter nenhuma alteração nisso. Não há espaço para ciência, tecnologia e inovação nesse país, se o governo que está dirigindo o país não der o espaço para ela. Todo mundo sabe como é que funciona a Brasília. Os ministérios se acotovelam, é uma disputa brutal por cada centavo lá dentro do Ministério da Fazenda. E o cobertor é curto. Então, ou você tem efetivamente uma definição de prioridade, portanto, se ajuda a que uma agenda nova encontre espaço político, ou nós não teremos nada. Por isso que a gente formulou aqui no observatório, aqui na USP já há algum tempo, a ideia de você ter um office, um escritório ligado à presidência da República. Isso é solução mágica? Claro que não, mas é sempre uma ideia de você ter junto ao corpo maior do país, a ideia de você profissionalizar governo, que os governos não são profissionais. Eles falam qualquer coisa, chutam, há sempre exceções? Claro que está. Sempre que há. E a digitalização ajuda a gente. Aliás, você ganha um bom sonho de valsa quem não abriu o celular nos próximos 30 segundos, sabendo que tem uma nova pesquisa da CNT solta por aí. Vamos ver se alguém vai conseguir se controlar. Que muda radicalmente o panorama eleitoral. Então, o que eu estou falando para vocês é, aqui tem um problema de mindset. Não é à toa que a federal do ABC tem dificuldade de arrumar 20 bolsas de estudo e demora 3 anos. Porque as empresas brasileiras não inovam. E a universidade ele tampouco. Claro, todo mundo inova um pouquinho. Não é que nós estamos partindo do zero. Mas ou a gente rompe com isso, vocês não acham? Ou a gente rompe ou nós vamos ficar patinando, gente. Entendeu? E eu não acho que precisa de muito dinheiro. O problema é saber aonde a gente aplica. Nosso investimento é uma lástima. Com raras exceções. Por exemplo, a FAPESP, que é uma coluna vertebral da pesquisa no estado de São Paulo. Entendeu? Que salva a pesquisa. Ainda que seja alvo permanente de crítica da elite política do país. Permanente. Inclusive aqueles que gostam dos dirigentes da FAPESP. Imagine se não gostasse. Mas isso o Pacheco pode responder melhor do que eu. A mesma coisa a gente enfrentou quando estava na FINEP. Entendi. A mesma coisa enfrentou o presidente da CNPQ, da CAPESP. É um desprezo pelo que nós fazemos brutal. E nós, ao mesmo tempo, nós como comunidade acadêmica, comunicamos muito mal. Nós somos muito ruins de bola. Então essa ideia de falar que nós temos permanentemente que falar com a sociedade, dialogar, é chave. É chave. Porque ninguém sabe o que a gente faz. A gente acha que estar com um avental branco dentro do laboratório é suficiente para pedir mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Esse tempo, se é que existir um dia, acabou. Nos próximos 15, 20 anos nós vamos ter o fiscal comendo e mordendo o nosso pescoço daqui para frente. Ou a gente mostra que vai fazer alguma coisa relevante e nós dançamos. por isso que eu acho que as agências, começando a FAPES, vai ter que repensar onde vai pôr o dinheiro. Lugar, programa universal do CNPq, 17 mil bolsas de 10 mil reais, um kit pesquisa, entende? Contrata, compra dois computadores e paga três bolsistas de mestrado e doutorado. Isso não leva ciência a lugar nenhum. Não tem nenhum impacto. É irrelevante. Ah, é legal para formar gente. Tá bom, então põe, em vez de 600, 700 milhões de anos, coloca 100, certo? 200. Precisa colocar 600, gente? Depois vai pedir dinheiro para fazer projeto relevante. Não dá certo. Eu acho que essa mudança de mindset tem a ver com definir foco, definir prioridade no país. Esse é o pressuposto do seu trabalho, Fernando. Acho que, talvez, já que você vai apresentar em outros lugares, talvez lugares mais importantes que o nosso, talvez valesse a pena você dizer. porque se você apresentar assim, se eu estivesse em uma reunião mais fechada, a primeira frase era sou contra. Certo? Não quer dizer muita coisa, mas eu só queria que você soubesse sou contra. Não é a pesquisa básica e colocar dinheiro na universidade não é a solução para ninguém nesse país. Eu estou respondendo a sua... Eu sei que não é isso que você pensa, mas é o que você escreveu. Bom dia. Sou Diogo Coutinho da Faculdade de Direito da USP. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Pacheco, mas se possível eu tenho uma palavrinha da Fernanda também, por gentileza. Soa meio teoretica, mas eu fico intrigado com o seguinte. A gente, e se eu estiver falando alguma impropriedade, por favor, me corrija, mas a gente lê e vê com frequência que o debate teórico em torno da inovação caminha e converge para a ideia de inovação movida movida pela demanda e não pela oferta. Esse paradigma se estabelece de forma crescente como se a época da inovação ou da política de inovação movida pela oferta tivesse ficado para trás. Não sei se eu estou fazendo uma caricatura exagerada, mas enfim. Ao mesmo tempo, coisas que o professor Mário Salerno falou, referendadas pela experiência da Fernanda, que todos respeitamos, mostram que o Estado americano, por exemplo, a DARPA, continua pautando com base no poder de compra, com base, portanto, em políticas muito mais centradas na oferta de recursos e de dinheiro do que propriamente seguindo o mercado, que ainda está valendo, pelo menos para a área de defesa, imagino que não só, algo muito mais ligado à escolha de prioridades públicas pelo Estado e as empresas seguem como foi aqui claramente testemunhado. Então, eu me pergunto, no fundo, se essa dicotomia teórica entre política de inovação e ciência e tecnologia baseada em oferta versus baseada em demanda, não tem o que de exagero e aí, se a gente tiver que sofisticar o debate, a gente não deveria combinar essas duas coisas de um jeito mais elaborado, porque o que eu vejo, de novo, não sou um especialista nisso, mas a gente vê as pessoas se agarrando ao paradigma de inovação baseada na oferta, como se o resto ficasse para trás e perdem a sutileza em entender como essas duas coisas podem se combinar. Se vocês puderem comentar algo sobre isso, eu agradeceria muito. Então, vou passar aqui para as mensagens finais dos nossos palestrantes, debatedores, mas antes eu já queria colocar quais vão ser os próximos eventos. na quinta-feira agora, dia 20 de setembro de 2018, às 10 horas, nós vamos ter aqui e pela internet um debate sobre gestão pública com Evelyn Levi e com Huberto Falcão Martins, que vai ser mediado pelo Fernando Abrúcio, da GV. E no dia 28, às 10 horas, aqui também, um debate sobre saúde com Drauzio Varela e com Mário Sheffield, Drauzio é médico, e escreve no jornal, etc., etc., e Mário Sheffield, da Faculdade de Medicina da URSS, mediado pelo José Eduardo Krieger, que é o mesmo que fez aquela pergunta pela internet. Quem começa? Fernanda Pacheco. Fernanda, pronto. Ele estava funcionando. Bom, eu... O Glauco resolveu pegar no meu pé hoje. Glauco, eu acho que não é assim, eu não falei isso, você está dizendo que eu estou... Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que tem, assim, tem que formar gente, tem que ter gente inteligente, senão você não faz inovação, e a gente sabe muito bem que, assim, falta um pouquinho de gente inteligente ultimamente, por aí, pelo menos. Precisa ter lugar para essas pessoas inteligentes trabalharem e precisa ter um ambiente que favoreça, que estimule as empresas a inovarem. São essas três coisas. Eu só dividi as propostas nesses três eixos. E, inclusive, tem uma crítica enorme à Universidade Brasileira aqui, eu estou dizendo que a Universidade Brasileira é fechada, é pouco internacionalizada, é endogâmica. Então, não é só agora. Você também não pode ignorar o fato de que você é essa universidade, que tem que ser muito melhor do que ela é hoje, que vai formar as pessoas para fazer inovação e para fazer pesquisa em algum lugar. E eu acho que a pesquisa tem que sair fora dela, inclusive, não é só a pesquisa básica. Eu acho que boa parte da pesquisa tem que sair fora dela, porque é assim no mundo inteiro, mas não é só a pesquisa básica. Aí você pode imaginar que você tem instituições tipo a Fraunhofer, na Alemanha, que faz pesquisa aplicada, colada com a empresa. Só que a empresa só vai demandar esse tipo de coisa, só vai demandar conhecimento, se tiver estímulo, se tiver um ambiente favorável, onde ela não tenha que passar boa parte do seu tempo ou contratar um monte de advogado para ver que imposto ela tem que pagar por dia, e onde ela possa, onde ela tenha também que competir, que daí ela seja obrigada a inovar de verdade, porque está tendo que competir no mercado. Então, um pouco da demanda por inovação, a demanda vai vir de uma empresa mais exposta e que tenha um ambiente também que ela possa, porque também não adianta expor essa empresa a uma concorrência internacional pesada num ambiente onde a empresa tem que gastar não sei quantas horas pagando imposto, tem um sistema tributário louco, onde ela leva meses para abrir uma empresa, onde ela vai levar, se acontecer alguma coisa, problema de crédito, ela vai levar meses para resolver, quer dizer assim, esse ambiente também não vai dar competitividade para essa empresa. Então, aí tem muitas coisas, não tem jeito de você olhar só uma delas. Eu, assim, essa coisa teórica, as visões teóricas elas são sempre na prática, as visões teóricas são um pouco, você abstrai um monte de coisa da realidade para mostrar um determinado ponto. Então, assim, na prática não é isso, na prática você tem um pouco da inovação, muito da inovação vem da demanda, e mesmo essa coisa de onde o departamento de Estado bota dinheiro é demanda, na verdade, ele bota dinheiro ali para resolver um determinado problema. Então, essa coisa de puxada pela demand pool ou technology push, eu acho que é assim, é um pouco das duas coisas. E é isso, entendeu? Essa dicotomia só existe na teoria, na prática o mundo funciona com as duas coisas. que eu acho que é no fim. Bom, obrigado pelo convite, acho que deram para trocar algumas ideias, não vamos saber para que elas vão ser úteis, só descobriremos daqui a alguns meses, etc. Mas acho que tem algumas conjuntos de sugestões em cima da mesa. Eu tenho a impressão de que essa rodada final é sobre estratégia, eu acho que está bastante claro que a estratégia não vai vir da engenharia institucional que a gente seja capaz de fazer para reengenhar as agências, o ministério, ela é uma opção maior, uma opção sobre qual é a relevância dessa. Qual é a relevância desses assuntos que a gente estava discutindo para qualquer estratégia de desenvolvimento. Essa é a discussão relevante. Mas nós temos um papel nessa discussão. Esse papel é como a gente é capaz de iluminar esse debate mostrando alternativas, sugestões, impactos em coisas que políticas sobre o aumento da produtividade, sobre o agronegócio, sobre geração de emprego, sobre qualificação profissional, como é que elas podem ir sobre a saúde pública e sobre os vírus novos, os herbovírus. Na verdade, a nossa capacidade de intervenir nesse debate é que é crucial para iluminar um pouco as opções estratégicas do país e o quão isso está mais próximo de uma estratégia de desenvolvimento ou menos próximo. Nessa, a nossa intervenção é menos sobre a engenharia institucional de que ministério deve ter e só a relevância desses, das apostas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida e as perspectivas de desenvolvimento da economia brasileira. Então, eu acho que o papel nosso é isso. Eu acho que, num certo sentido, nós cumprimos um pouco isso nessa agenda de hoje e acho que isso me deixa satisfeito. Diogo, eu acho que isso que o Fernando está dizendo, o seguinte, não é... A grande ênfase do debate sobre políticas na demanda é fruto, na verdade, de que durante todo o pós-guerra nós assistimos, na verdade, uma forte ênfase em política de ofertas. A gente pega o relatório do Bush lá no pós-guerra, do Ciência com Última Fronteira, a inspiração é basicamente uma inspiração ofertista, uma inspiração baseada na ideia, inclusive, de que várias coisas não são solváveis do ponto de vista privado e precisava de financiamento público e a pesquisa básica, etc. Todo argumento que estava portanto daquilo e que está nas políticas de oferta. Isso deu uma espécie de guinada grande com relação a políticas de demanda a partir dos anos 80, deu. mas eu acho que qualquer uma das duas coisas continuam sendo relevantes. Nós temos, no caso brasileiro, nós tivemos durante muito tempo, muito mais do que o mundo, uma ênfase grande na oferta. E continuamos tendo uma ênfase grande na oferta. Se você olhar, boa parte dos nossos instrumentos, o Glauco estava falando sobre os editais do CNPq, os INCTs, boa parte dos nossos instrumentos ainda são muito calcados na oferta. Há muito pouca coisa instruída pela demanda. Então, ainda que o debate seja velho, no caso do Brasil, ele é útil, porque muita coisa disso ainda é baseada em cima da oferta. Mas eu queria, dizer o seguinte, no mundo inteiro, é impossível fazer só políticas em cima da demanda. Porque, às vezes, o horizonte privado das escolhas, ele encurta o horizonte de tempo. As empresas, em função de estarem no mercado, em função de precisarem de soluções prontas de entregas e de soluções acabadas, em função da sua ênfase na inovação mais incremental, etc. São poucas as empresas cuja estratégia de pesquisa envolva uma visão de médio e longo prazo. Elas existem. Eu acho que existem Google, Tesla, IBM, etc. Existe um conjunto impressionante de empresas que têm estratégias do que fazer no médio e longo prazo, prospectam isso, criam centros de pesquisa. Os centros de pesquisa da IBM são coisas impressionantes, porque nada mais parecido com uma catedral. no sentido caricatura da universidade. Porque eles pesquisam qualquer coisa, qualquer assunto, tem algum foco, mas eles têm muita liberdade, dão grande ênfase à publicação científica, etc. Produzem muita patente, mas, na verdade, eles estão procurando qualidade, ciência de altíssima qualidade em fronteiras do conhecimento. Tem várias outras empresas do mundo que têm estruturas parecidas com essa. O que tem de relevante, quer dizer, há empresas que focam em determinadas estratégias, inclusive com algum grau de liberdade. O que faz com que o que a Fernanda estava falando seja diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, com relação ao papel do setor público, é que os grandes laboratórios e as grandes universidades de ponta de pesquisa nos Estados Unidos, a pesquisa, aí sim, a pesquisa básica feita nos laboratórios americanos ou na universidade americana, ela está na fronteira da ciência e você não sabe exatamente o que você vai fazer com aquilo. Então, você continua tendo uma parte grande da pesquisa na fronteira da ciência, cujas aplicações ainda estão para ser descobertas. E aí, o papel dos fundos públicos numa coisa que é basicamente ofertista, continua sendo importante. se você quiser competir na fronteira da ciência, você tem que ter modelos dessa natureza, caríssimos. Está certo? E assim, você ainda tem pesquisa, empresas que fazem, tem empresas que fazem isso também, mas o grosso dessa pesquisa é financiada por fundos públicos e, num certo sentido, é uma combinação entre coisas de oferta e demanda. Mas, assim, em qualquer lugar, as políticas são combinações de oferta e demanda. A nossa é muito mais oferta que demanda. E a combinação, porque elas se retroalimentam, está certo? São os sinais que você recebe do mercado que sinalizam que prioridade você deve dar e são as descobertas na fronteira da ciência que são prospectadas pelas empresas para ver o que eu faço com aquilo, que isso aqui pode ser interessante, seja em computação cognitiva, seja em todas as fronteiras que estão aí. Está bom? Então, eu acho que não tem, mas é uma solução de tipo. Eu só queria, comentar uma última coisa sobre os modelos das universidades. Eu acho que o que é fundamental, o que o exemplo brasileiro mostra é que a diversidade de modelos, a falta de diversidade de modelos é o nosso problema. Porque não tem, essa coisa da isonomia que existe no sistema estadual, que se estima entre as universidades federais públicas, etc., ele, na verdade, é a solução péssima, ruim. Os institutos federais acabaram sendo também uniformizados do ponto de vista da sua modelagem de governança, de financiamento, etc. Essa solução é complicada. Na verdade, o que a gente assiste no mundo, as instituições boas, elas têm, você poderia ter um modelo de governança melhores e mais profissionais, etc., talvez para um grupo seleto de instituições que fossem escolhidas para tanto a partir de uma competição entre elas mesmas. Você poderia ter um programa de excelência pegando algumas instituições boas e dando a elas governança diferente. Mas você teria que superar uma coisa do Brasil que é essa coisa do direito universal a todo mundo ter direito às mesmas coisas, como se você não pudesse ser seletivo nas políticas. A política de ciência e tecnologia, como é política industrial em qualquer lugar do mundo é obrigatoriamente seletiva. Não é o SUS, não é uma política universal que todo mundo recebe o mesmo de tratamento pelo Estado. São políticas absolutamente seletivas. Só funcionam se forem seletivas. É isso. Se todo mundo é excelente, ninguém é excelente. Muito obrigado, queria agradecer a Fernanda de Negri, Carlos Américo Pacheco, os internautas, agradecer todo o pessoal que trabalhou aqui na presença do Jorge, que é o nosso diretor de câmera, diretor de imagem, diretor de som, diretor de montagem, diretor de mais não sei o quê. É o Fellini, isso é o nosso Fellini aqui, que está lá atrás, que ninguém vê, todo mundo está virado para cá, ele fica lá e tem toda a equipe que trabalhou que logo mais vai aparecer aqui magicamente nesse ecrã. ecrã é bonito, não é legal o ecrã nessa tela que tem a ver com a informática que foi falada aqui, está certo, magicamente aparecem os nomes ali. Muito obrigado, convido todo mundo para participar do próximo debate na quinta-feira sobre gestão pública e o último que vai ser dia 28 sobre saúde. Até logo. Aplausos